Oi, oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje é um bolo de tema batizado. É um bolo bem simples de fazer, mas que fica muito bonito, porque é um bolo todo em roseta, então vai ser uma decoração bem clássica, mas muito bonita mesmo. Então, gente, se você gostar do vídeo, por favor, se inscreve no canal se você gostar, assina o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, porque aí toda vez que sair um vídeo, você vai ser o primeiro a receber, e mais uma coisa, deixa o like também, e qualquer dúvida que você tiver e não explicou certinho, pode deixar nos comentários que eu vou responder você, combinado? Então, desculpa a enrolação e bora para o vídeo. Então, vamos lá, gente, iniciar mais uma decoração. Aí, eu tô com o bico 1M da Wilton, ele é um bico muito clássico, que muita gente usa, e é um bico bem facinho de achar para comprar, então, se você tá iniciando, pode começar com esse bico, que vai ser bem legal. Aí, gente, eu vou iniciar com movimentos de roseta, pois esse bolo é de cima, abaixo, tudo em roseta. Aí, gente, uma coisa importante, se você vai fazer um bolo desse estilo, é importante o chantilly estar no ponto ideal, então, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês verem um vídeo ensinando como bater o chantilly corretamente, combinado? Aí, eu vou fazendo a roseta, e para fazer a roseta, você faz uma pitanga em contorno em volta dela. Tanto faz, se você fazer de cima para baixo, ou de baixo para cima, o resultado vai ser praticamente quase a mesma coisa. Lá é o que você achar mais fácil para fazer, e o que você achar melhor. Mas, dos dois jeitos, dá certo. Aí, esse bolo era para um batizado de uma menina, então, por isso que eu fiz rosa. Porque a mulher já tinha mandado um modelo de mais ou menos como ela queria, e eu fiz um similar. Aí, gente, para quando você for fazer um bolo assim, com essas rosetas, é muito importante você fazer essa pré-camada, como você está vendo aí do bolo, porque ele é essencial para a roseta ficar bem grudadinha, porque senão você vai fazer e vai cair do bolo. E aí, o que acontece? Às vezes, quando você decorou, até não caiu, mas na hora do transporte, pode cair e danificar todo o seu bolo. Então, não é legal, aí você faz uma pré-camada aí, que vai ficar bem legal. Aí, é o mesmo movimento, só que eu coloquei o chantilly na cor rosa. Eu peguei o corante vermelho, em pó da Arcolor, e apenas coloquei bem pouquinho para dar esse tom de rosa. Eu utilizo, às vezes, o rosa mesmo, para fazer o rosa e o vermelho. Eu gosto do vermelho, porque ele dá um tom um pouco mais alaranjado, mais esvermelhado. Agora, o rosa, rosa, ele é mais para um pink, entendeu? Então, por isso que eu acabo optando nesses dois tipos de rosa. Aí, eu vou fazendo aí novamente, e de novo eu vou vir com o chantilly agora branco, novamente, para a gente fazer as rosetas com o chantilly branco. Eu vou pedindo para vocês também, se inscreve no canal, por favor, aí, que vem bastante vídeo novo no canal, e tem bastante coisa legal por ver. Aí, essa decoração é uma decoração que exige um pouco mais de chantilly. Eu não vou poder falar para você exatamente, porque vai depender da marca do chantilly. Tem alguns que rendem mais, tem uns que rendem menos. Então, várias coisas podem variar de acordo com isso. Aí, com esse chantilly que eu utilizei, que foi o chantilly da Flechma, eu utilizei aproximadamente 400 ml de chantilly, e deu para decorar todo esse bolo, todo certinho. Lembrando que ele é um aro 15, e depois, com o bico, ele vai ficar com uns 12 cm de altura. Se você não tem muita prática em fazer essa roseta no bolo, principalmente na lateral, porque é um pouquinho mais complicada que fazer em cima, você pode pegar a própria forma do bolo, coloque e vai treinando. Porque muita gente me pergunta como que eu faço o bico, as coisas certinho. Mas é mais questão de prática mesmo, a gente vai praticando e vai melhorando. Então, é só questão de prática para você ir melhorando. Então, quanto mais pratica, melhor vai ficar. Aí, agora vocês vão reparar que eu estou fazendo a roseta de forma ao contrário, porque eu prefiro em cima desse movimento, e nas laterais do outro jeito. Mas vai do jeito que você achar melhor. E para quem me perguntou, o topper, eu mesmo que faço. Eu faço ele, ou às vezes, pelo editor, no computador, ou muitas das vezes, a maioria eu pego no Pinterest, eu pego em vários lugares, assim, na internet, no Google Imagens, para poder facilitar que aí a gente já pega pronto. Se eu não acho, aí eu acabo fazendo. Mas é bem facinho de fazer, tudo certinho. E eu imprimo em papel de foto, um papel de 180 gramas, que ele é um papel um pouco mais grossinho, para não ter problema. Aí, a gente vai fazendo aí a roseta. E se você quer cobrar com o topper, você pode cobrar. Eu aqui não tenho o costume de cobrar, porque quando eu comecei a fazer bolos, eu já incluí o valor do topper no valor. Mas aí, se você não incluiu, você pode fazer e ganhar, ou você compra o topper pronto, e apenas repassa o valor para o seu cliente. Agora, aí eu estou com umas pérolas comestíveis, que eu faço com chocobol. Apenas pego o pó na carada, depois coloco, dou uma chacoalhadinha, e fica super legal aí para a gente colocar no bolo. É assim, eu gosto de fazer, porque além de ficar muito mais crocante, muito mais gostoso, sai praticamente três vezes mais barato, do que comprar aquelas prontas, que a gente vê para vender nos mercados. E para quem me perguntou sobre o valor de preço, esse bolo aí, eu cobro entre R$45,00. Mas, eu sei que para muitos lugares pode achar caro, e para muitos lugares pode achar muito barato, como eu já vi em vários casos. Mas isso varia de região em região, vai depender do preço do seu produto, da sua matéria-prima. Então, tem várias coisas que você tem que ver para dar seu valor no bolo. Aí, agora eu vou colocar o topper aí. E uma dica muito legal, o bolo sempre tem a frente e a parte de trás. A parte de trás é onde vai ser o finalizamento da roseta, porque é onde que vai ficar a pontinha. Então, essa parte, nós nunca colocamos ela para frente. A parte da frente do bolo é sempre a parte mais bonita, combinado? Então, a gente coloca aí e vai ficar bem certinho, vai ficar bem bonito. Aí, o bolo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o vídeo com muito carinho. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!